Transcrição e Legendas Pedro Negri Você está começando a falar como um deles Todo homem tem sua fraqueza De segunda a sexta, 10h20 da noite, Dallas Eu quero que você veja Na faixa clássicos em série Ninguém quer ser interrompido na hora de TV Pirata No momento o doutor Aurélio não pode atender Onde é que ele está? Ele está fazendo xixi Não, ele está nadando Não, não Ele está voando Não, não Está na hora de balé Não, não Ele está cortando lenha Não, não, não Está jogando golfe É, ele está Não, não, não Toda quinta, 8h30 da noite No Viva O que é que tu está fazendo aí, Almeida? Quem gosta disso, gosta disso E isso já foi Gosta disso, 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 gosta disso, gosta disso, disso. Disso, 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 disso. E gosta disso também. Novo Uno 2013. É divertido, é descolado, é Uno. De segunda a sexta, sua noite começa romântica. Quer dizer, divertida. Não, 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 animada. Ou seria... Fortes emoções. E é tudo que o povo gosta. Fique por dentro de tudo que rola nas telinhas. Com esses momentos, claro, só você vê aqui no Vídeo Show. Eu quero que vocês conheçam tudo que acontece nos bastidores. O Jean-Pierre era um herói. De segunda a sexta, 7h20 da noite. Viu que bacana que é o nosso programa? Muito legal. Vídeo Show. Você não pode perder o programa do Gordo no Viva. Quem? Do Jô Soares. Muito obrigado. E até quarta-feira que vem sem farce. Que quarta-feira ficou maluco, rapaz? É segunda-feira. Toda segunda, 8h30 da noite. Vivo Gordo! Jogos cruzados no lixo. Jogos cruzados no lixo.